Salve, salve nerds, eu sou o Caio Mendes, sejam bem-vindos no meu canal e bom, estamos aqui para mais um vídeo E hoje rapaziada, estamos aqui para um vídeo importantíssimo porque foi revelado pelo The Hollywood Reporter O novo diretor de Homem-Aranha 4, vocês não estão ouvindo errado Homem-Aranha 4 está em processo e temos um diretor confirmado Destin Daniel Creighton, que foi o diretor de Shang-Chi e é o diretor de Shang-Chi 2 Ele ainda é o diretor de Shang-Chi 2 Não sabemos se por conta deste novo anúncio que ele vai ser o diretor de Homem-Aranha 4 Ele pode acabar saindo da produção de Shang-Chi 2 Mas eu acho que deveria continuar porque ninguém melhor do que ele para trabalhar com o Shang-Chi de novo Foi ele que colocou o Shang-Chi no mapa, ele deveria continuar, porque até fez um ótimo trabalho E agora meus amigos, vai dirigir o quarto filme do Cabeça de Tê, está aqui, The Hollywood Reporter Exclusivo, Daniel, Destin Daniel Creighton, fala, vai dirigir Homem-Aranha 4 Então, é uma conversa aqui com ele Eles soltam a matéria completa aqui, falando sobre Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Tom Holland, a Sony, a Marvel, tudo aquilo E que o Creighton, ou Creighton, não sei Vai ser o diretor de Homem-Aranha 4 Confirmado pelo The Hollywood Reporter Mais uma vez, isso aqui não é um vazamento, não é um rumor, não é uma teoria É uma informação trazida pelo um dos maiores veículos aí de filmes e séries E principalmente da Marvel, ultimamente O The Hollywood Reporter aí traz tudo sobre filmes e séries E eles confirmaram Destin Daniel Creighton como o diretor de Homem-Aranha 4 E agora eu quero conversar com vocês, tá? Vim trazer a notícia, trouxe a notícia E agora eu quero falar sobre o quarto filme do Homem-Aranha Com o Destin na direção, né? Duas coisas Primeira, eu achei ousado, achei diferente Mas gostei da ideia Gostei da ideia de jogar na mão de outra pessoa Porque John Watts a gente já sabia que não ia continuar no projeto E a gente também, tinha muita gente que não aguentava mais, né? E eu acho, pessoalmente, eu acho que deveria mudar Até pra gente ter novos ares aí Numa nova fase, supostamente, do Homem-Aranha, né? Uma nova fase do Homem-Aranha Porém, a fase multiversal ainda vai continuar Ele faz parte da saga do multiverso E o filme deve sair entre Doomsday e Guerras Secretas Então vai ser um filme de multiverso Vai ter... Tudo isso vai ser interligado E lembrando que Dinastia Kang ia ser dirigida pelo Destin Daniel Krita Então, assim, ele saiu de um grande projeto pra outro grande projeto Envolvendo o multiverso E pelo que tudo indica também É sempre bom lembrar aqui Uma coisa que eu não vejo ninguém falando Mas é sempre muito bom lembrar aqui Que pelo que parece, os anéis do Shang-Chi Estão em pauta pra ser importantes Para o multiverso E peças importantes Para os filmes finais Então, o cara que trabalhou com isso Que trouxe para o cinema Na sua visão de diretor Ninguém melhor do que ele Pra continuar aí Agora, com outro herói Ele veio e dirigiu um filme de um herói pouco conhecido Que a galera tinha até receio Que era o Shang-Chi Fez um filmaço Shang-Chi pra mim é um filmaço Gosto muito E tem até o bonequinho do Shang-Chi ali Do lado do Homem-Aranha, hein? Será que eu sabia de algo? Não sei, tá usando Mas gosto muito do Shang-Chi E agora o diretor vai ter A maior produção da sua carreira na sua mão Que é Homem-Aranha 4 E, bom Esperar Esperar novas informações Porque agora O filme vai começar a ser gravado Já no ano que vem Pelo que parece E aí teremos informações Roteiro vazado Tudo vazado Então a gente vai ter que esperar E ver como que vai funcionar Eu estou apostando minhas fichas Pelo que ele mostrou Ele até agora mostrou Shang-Chi 2 pra gente Em filme de herói, tá? Eu estou falando Ele deve ter outros projetos Outros trabalhos Mas em filme de herói O que ele mostrou? Shang-Chi 2 Oh Shang-Chi E estava escalado para Shang-Chi 2 Assim como estava escalado Para Dinastia Kang Que não vai acontecer Então ele saiu de Dinastia Kang Ainda está pelo que parece Em Shang-Chi 2 E fez Shang-Chi 1 A lenda dos 10 anéis Então Eu aposto Minhas fichas Pela mudança de diretor Mudança de Ares É um diretor novo É um diretor diferente Totalmente diferente Do que o John Watts era E vamos ver O que ele vai fazer Ele tem uma missão Mais importante da vida dele Que é fazer O quarto filme do Homem-Aranha Um personagem Que é amado mundialmente E Gostei da direção dele Mais uma vez Estou aqui Torcendo por ele E gostei da escolha Destin Daniel Creighton É o novo diretor De Homem-Aranha 4 Comentem embaixo Agora o que vocês acham Vamos trocar uma ideia Quero saber o que vocês acharam disso Teve muita gente Me mandando ontem Calma Vim trazer Minha Opinião Vim trazer a notícia Também E quero saber de vocês Comentem embaixo E para não perder Nada de Homem-Aranha 4 Nada de Nenhum vazamento Nenhum humor E nenhuma informação Como essa Porque isso aqui é uma informação Sempre bom lembrar Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Se você gostou Que me ajuda também É muito importante Você comentar Você deixar o like Você se inscrever E ativar o sininho também É sempre bom Verificar se ele está ligado Porque esse mês Tem vídeos todos os dias Meus amigos Então todos os dias Eu estou aqui Conversando com vocês Sobre algum assunto diferente Então se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Para me ajudar Se não gostou do vídeo também Se não gosta do canal Deixa o dislike Comenta aí o que você quiser Ajuda também Ajuda também Deixa o like E é isso Muito obrigado A gente até aqui Vamos conversar Sobre o diretor De Chang-Chi Assumir Homem-Aranha 4 O que vocês acham Rapaziada Deixem suas opiniões Nos comentários E vamos conversar E é isso Até amanhã Fui Tchau